Bom, ainda falando sobre as músicas, ainda no mesmo disco, que é um disco importante, muito importante na carreira da história do Ira, que é o Vivendo e Não Aprendendo, a música Flores em Você. A história dela é a seguinte, eu fiz essa música para minha namorada na época, a Taciana Barros, que eu me casei com ela, o meu filho Daniel, é nosso filho, Dani, Daniel Escandurra, que é um artista plástico, que é um músico, toca baixo, compositor, compõe músicas, tem um samba lindo do Pequeno Cidadão, chamado Futezinho na escola. E na época eu namorava com a Tassi, e a Taciana, antes de namorar comigo, ela foi casada com o Júlio Barroso, que era o líder da Gangue 90, Gangue 90 e os Absurdetes. E essa música, de certa maneira, falava da força que ela teve na época de superar essa morte, foi uma coisa muito difícil, para a cena toda da música pop, do rock, foi um baque muito forte. Imagina para ela, que era a esposa do Júlio. Então, essa música é mais ou menos falando sobre isso, sobre a vida passageira da gente, das coisas que aconteciam na vida de cada um, e como eu achava legal essa força que ela teve de superar esse momento difícil. A gente começou a namorar, e eu fiz essa música para ela. Isso que mais me agrada, isso que me faz dizer, eu vejo flores em você, é uma letra de amor e, ao mesmo tempo, uma letra humana, assim, né, tem um humanismo nisso tudo, né, nesse sentimento de ver flores nas pessoas, e tal, né, de certa maneira, até meio pacifista, até, né, assim. Então, a orquestração da música, a orquestração de Flores em Você, ela é engraçada, porque ela levantou várias polêmicas para muitos amigos, porque, assim, o rock é uma coisa, na minha opinião, o rock é o desafio de você superar o seu ídolo. Então, essa música, quando ela apareceu em violão e guitarra, ela já tinha os fraseados que foram para as cordas, né, mas aí influenciados pelo The Jam, que tem uma música chamada Smith & Jones. Que também tem esse arranjo de cordas, essa acentuação parecida com o Ira. Então, foi uma influência disso daí. Mas, o The Jam foi influenciado por Eleanor Hilby, dos Beatles. Também é uma música toda tocada e orquestrada. Então, é a influência, eu acho que não é a cópia, não é a imitação, acho que isso aí fica muito pejorativo, mas, assim, a influência da influência. E aí, a gente mostrou a música para o Jacques Morellenbaugh, que é um músico, um maestro, um arranjador, tocou muitos anos com o Tom Jobim. E ele fez aquela famosa introdução do Até Quando Esperar, da Pleb Hood, né? Bem marcante, né, muito legal. Então, ele era um cara que estava muito próximo, muito próximo do Liminha, que era o produtor do nosso disco aí, do Viver Não Aprendendo. Aí, a gente encontrou alguém, eu fui na casa do Jacques Morellenbaugh, levei a versão da música Flores em Você no violão, levei o Smithy Jones, do The Jam, para ele ouvir, e também o Eleanor Hilby, dos Beatles. E deixei lá com ele, essas coisas, e fui embora. Aí, sei lá, uma semana depois, mais ou menos, ele apareceu no estúdio Nas Nuvens, que eu estudei lá no Rio de Janeiro. Era o último dia de gravação da gente, do Mudança de Composição, do Vivendo Não Aprendendo. O último dia, e era uma gravação matinal. Então, apareceu o Jacques Morellenbaugh, com mais quatro senhores da Orquestra Sinfônica Nacional. O Jacques escreveu todas as partes para os violinos e cellos, e eles gravaram duas vezes só, com as partes, todas gravaram todos os arranjos, do jeito que vocês conhecem a música, a versão oficial, né? Com cordas, uma coisa linda, eu lembro direitinho disso daí, inesquecível. 1986, o sol entrando pela janela do estúdio, aqueles raios solares, os velhinhos lá, tocando junto com o Jacques Morellenbaugh, o arranjo de flores em você. Uma coisa inesquecível, maravilhosa.